Eeeh, porraaaaaa! Sabe com o que que eu vou atacar, né, Vini? Caralho, tô falando mó tempão aqui, mano. Que que foi, Didi? Caralho, tô falando que mó tempão e eu esqueci que eu tinha mutado o meu microfone pra poder tossir, mano. Caralho, a gente aqui... Mano, eu até ouvi o Gelli falando. Eu até ouvi o Gelli falando, pô, bela interação, Didi. E eu tô aqui cantando pra caramba, zoando aqui. Agora que eu fiz uma pergunta e todo mundo deixando no vácuo. Opa, tem alguma coisa errada aí que eu... Opa, caralho, eu mutei o microfone. Sensacional, mano. Que mula, cara. Se você tivesse no TPM, você ia achar que o nego tá... Ou já é que tá no TPM, já é que tá. Ai, seu filho da puta, vai se fuder. Já dá um rage de kit aqui. Caralho. Agora imagina uma pessoa que esteja assim, ó. Aí muta o microfone, esquece, fica puto que ninguém tá respondendo, dá um rage, fala pra caralho... Fica mais puta ainda porque ninguém tá reagindo ao rage dele. Ninguém. A gente fortalecida! Liquei, calma. Ó, lembrando aqui na bomba... Vini, tem que reforçar aqui no cadinho também? Bomba A? Sim, mas pode desempore. Ô, Geli, vem aqui na bomba A, mano. É melhor na bomba A, velho. Reforta tudo na bomba A. Comunicado, a área da bomba foi comprometida. É o cantinho, senão eles abrem ali pela área. A área da bomba comprometida. Planejar de acordo. 10 segundos. Vai ficar sua mãe na parede. Cinco e contando. Essa porra não. Pô, Didi me trancou. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparada para bater. Bota a bloqueada! Ah não, essa porra, essa mira aí. Puta que merda. Essa mira é um... Ah não. Ai, deixa eu abrir aqui. Quando o Didi pega a parada na mão, você até sai de perto. Ai! É, o cortilho não sai de perto não, mano. Arame farfado, pronto. Ai, que atorica, tá. Pô, se tivesse um reforço seria bom, mano, pra botar aqui. Mano, só tinha todo mundo usando um glass, velho. Óbvio. Quem que não vai usar a glass, mano? É, você. O glass tá bom usando. Ah, óbvio. Concorrência altíssima. Tem que ficar na minha, né? Nem tem como, né? Nem deixam. Nem como. Eita, que fusão. Se tiver fuse jogando aqui na janela aqui, eu tô lascado, mano. Ai, caramba! Puta merda! Quem é Doc? Gelli, me dá uma moral aí, mano. Peraí, peraí. Eu não posso sair daqui, calma aí. Vai correr loucamente aqui e não morrer. Tô aqui do teu lado, amigão. Antes que você puder aí, dá uma moral. Obrigado, cara. Nossa, bicho. Peraí. Ah, não tô com o C4. Puta que pariu. Mataram, Capitão. Tem um cara aqui comigo na janela aqui. Tem, tem. Ele que me... Desculpa, peraí. Ele da mãe. Resta um inimigo. Hum, gente inimigo, vivo. Eu acho que ele tá aqui também, mano. Eu tô escutando um espaço. Tá, tá. Tá de rapel. Ah, olha aí. Os caras não morreram, mano. Ah, vai te ferrar. Tá de rapel ali, Vini. É a ribana. Pô, se tu chegar correndo lá, tu pega ela. Eu não sei onde o cara tá. Onde tá? Tá aqui. Ah, ok. Ah, miserável. Tava na janela da esquerda, Vini. Em cima. É, eu tô com medo de pular, porque com certeza ela deve tá marcando ali já esperando. Não, mas tu só chega rushando ali e mira pro alto, pô. Ponte detectar se continuar nessa zona. Deu merda. Saiu fora. Não, não foi não. O fone tá lá não. Ela vai pra outra janela, mano. Certeza. Certo. Certo mesmo, vai dar a volta. Pra janela dessa daqui, ó. Censor cardíaco ativado. Acho que ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ó. Vini, atrás aqui, Vini. Olha pela mira aí, olha pela mira aí. Tá na uma. Mano do céu. Ah lá, morreu ali, ó. Aonde? Tá lá no teto, mano. Lá em cima. Eu acho que ela vai descer ali na bomba B, mano. Certeza. Vou ficar lá então. Na janela. Cuidado com a janela. Cuidado com o teto ali também, Rogério. É esse teto que a gente sempre fica, mano. Tá aqui, tá aqui. Nossa. Puta que pariu. Ela tá na bomba A, na bomba A, ô ô ô. Aí, na janela, janela. Não, não, não. Não, não. Não ruxa, não. Tá plantando, tá plantando, Jélio. Tá plantando, tá plantando, tá plantando. Aí, tá. Tô lá, tô lá. Direito, direito, direito. Boa, Jélio. Você não tem fonte de ouvido não, mano? Isso é louco, velho. Não, mas, porra, direita nesse momento vira esquerda, vira mira. Desespero total. Você só viu que tinha alguém ali porque você viu a mira vermelha, né? Ficou vermelha. Sim, sim, sim. Tá na direita, só atirei um pouco de qualquer lugar, velho. Porra, eu saí rajada, parceira. Caralho, mano. Mentira que ela não morreu naquele ativo. Ai, vamos lá. Graças a Deus que eu botei a mira dentro da cara dela, atirei três vezes e não acertou nenhuma. Toca. Será que você não tava de mira? Ela tá morta essa vadia, mano. Tá maluca. O pior é quando você tá num ângulo que, tipo, a pessoa consegue te ver e você não consegue ver a pessoa. Ela atirou no meu pé, mano. Ela me matou no pé. Puta, que bosta, mano. Ela tava de rapel, maldito. Rapel invertido. Ó o Fuse agora, vai comer o cu dos caras, velho. Matar geral. Porra, eu que vou comer o cu dos caras, velho. Ah, você não vai comer nada, não. É que eu que arregaço. Cinco K, parceirão. Cê é louro. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Cinco K, parceirão. Cinco K. Cê vai postar o vídeo que eu fiz cinco caras. Lógico que não, né, velho. Tá loido? O drone localizou uma bomba. Claro que vai, cara. Tá sem vídeo, rapaz. É, mano. Vamos falar, cara. E o vídeo ficou bom, pô. Não vai postar por quê? É, só que você ganhou. Aqui, aqui. Nada a ver, mano. Eu sei, mas tem gente aí, pô. Me seguindo. Não sei se ele acha que eu sou ele, Didi. Que não posso porque os outros... É, nada a ver, né? É. Cara lixão. Que testa não, Fê. Que... 10 segundos pra inserção. O seu drone achou uma bomba. O certo dos amigos. 5 segundos pra inserção. Opa. Nossa, velho. Aqui é mó bosta. Fuso, velho. Bosta. O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador não está mais sob sua guarda. Não aconteceu nem, galera. O desativador foi protegido novamente. Ah, encontrei a bomba. Não fui eu, não. Moleque, está na hora do Glaz. Não, Gelli. Pera aí, mano. De se ferrar, moleque. É Glaz. Plantando bomba de câncer. Ah, mano. Você deve recuperar o desativador. O, 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 em cima. Onde é que o cara está? Em cima? Pegou. Eu não matei em cima, filho. Eu matei aqui debaixo. Com certeza tem um cara em cima, velho. Vamos lá. Vamos lá. Já sei. O desativador foi recuperado. Que isso, mano? Pera aí, deixa eu ver aqui. Não, não, não. Calma, galera. Bomba de câncer ativada. Mano, nada a ver essa porra que esse perfurador sofreu dano por causa de luxe, velho. Tá de sacanagem, mano. Drone a postos. O desativador está ativo. Beleza, Gigi. Boa, moleque. Só esperar a esfera agora. Tá marcando aí? Alguém? Ah, o Gigi tá marcando. Ah, entrou aqui, ó. Só não me mata, tá, amigão? Por favor. Que que foi? Só não me mata, por favor. Ó, tem um cara aqui, ó. Marquei. Só não levanta. Tá, que bom. Enquanto ele ficar aí, tá tranquilo. Em cima de mim eles saem por aqui, ó. Oxe, como é que... Saiu, 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 saiu. Matei, matei, matei o que saiu. Calma! Porra, não vi, mano. Essa é um agente das forças inimigas. Ah, não diz a merda essa caveira. Ela vem silenciosa. Ah, não. Não, ganhamos. Relaxa, ganhamos. Ah, tá. Nossa, tem gente perdida ainda, mano. Não, ele tava correndo pra me pegar, velho. É porque apareceu ali bomba desarmada. Ah, é. É, deficiência. É, a gente deve... É, a gente deve... Isso é estranho, né? É muito estranho, né? Exatamente. Mano, a caveira é muito chato, mano. Saiu dois ao mesmo tempo, mano. Quando você falou que saiu, eu... Eu... Saiu um na minha janela. Por isso que eu falei que eu matei, mano. Saiu dois, exatamente. Saiu um na janela, saiu um outro lá que eu matei. E saiu um mute ainda. Os três saíram. É, e comigo saiu logo a caveira que vem sem você ouvir. Exatamente. Quando eu ouvi já era, mano. Exatamente. Filha da mãe. Ah, moleque. Do que que eu vou? Deixa eu ver. Não sei, mano. Eu vou de mute. Cadê mute? É bom ter a mira amarela, parceiro? Mas, porra, não resolve tudo. Não, mas... Não, mas... Às vezes você não vê o cara, mas você vê o bagulho em amarelo, velho. Tipo, o cara... Pô, várias vezes aconteceu isso comigo, mano. Eu não vejo o cara e passa a mira. Vamos ver o bagulho em amarelo. Exatamente. Foi o que eu falei. Eu acho isso aí mole e show. Nossa, muito bom, mano. Você adora. Ah, eu também acho maravilhoso. Pra mim, né? Porque quando tá com os outros eu acho uma bosta. Que... Que brasileiro você, né, cara? É, lógico. Ah, o cara já tá fechando. Os inimigos acharam uma bomba. Preparado pro ataque. Foi uma... Uma... Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. Protegendo a porta! Bora... Fecha aqui, ó. Ah, não. Já fechou. Deixa eu ver o que eu posso fechar. Vou fechar isso aqui, mano. Aqui, ó. Ah, fecha. Tem drone nesta merda, mano. Tem drone nesta merda, mano. Sim, mano. Ai, Jelly. Só a frente aqui, ó. Bomba localizada pelos inimigos. Recarregado! Fecha aquela porta ali na frente. Ah, vou gastar aqui também, mano. Só pra caixão. Só pra passar a frente dos jogos. Ah, você tá bem na frente, né? Ah, mas vai que você faz 5k, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe, né? Vou me matar aqui. Mentira, Jelly... Ah, não. Não foi você que reforçou ali na passagem entre as bombas, não, né, Jelly? Foi. Ah, não. O cara não aprende, não. Lógico que foi, Jelly. Eu vi. Tá gravado, tá, o seu lixo. Ah, não. Posição revelada, não. Ah, vai se fudendo. Como assim? Quem revelou o quê? Aquele personagem novo lá vindo na posição, mano. Ah, que bosta. Ah, brilho lá na frente, lá, hein? Carregando! Para de dar tiro em mim! Carregando! Ali o cara da escada lá, velho. Caralho, galera. Ah, caralho, não vi não, pô. Não vi, mano. Não vi, cara. É, não sei. Se você viu, você tem que matar, né? Eu não vi como é que eu vou atirar em alguém que eu não vi. É, ué. Exatamente. Belezinhas, apostas. Primeiro na escada, agora. Ninho pronto. Cadê aqui? Tem um lá na frente, ô. Quem que tá aqui, velho? Vem comigo. Ô, Gelli. Ah. Tenta vir aqui nessa porta aqui. Ah, não, não. Deixa quieto, deixa quieto. Não! Ah, não. Que mentira, velho. Como que o cara me... Glass. Aí, ó. O Glass, mano. Morri pro Glass. Não, tá muito mentiroso isso aí, mano. Ô, Gelli, tá aí não, velho. Tá lá na abertura, lá. Na abertura ali da porta. Aí, ó. Ah, bicho. Mano, na moral. Apareceu o meu cucurucu, mano. Amarelinho pro cara. Tá brincando, né? Aliados eliminados. Falha na missão. Puta, eu matei o Glass, esse diabo. Eu matei o Glass, mano. Não acredito, velho. Fih, você não ia... Nossa, olha isso, mano. Tinha três pessoas vivas ali. Mano, apareceu só o meu cucurucu em cima da caixa. O cara deu um tiro só no cucurucu amarelo. Sim, mano. Sensacional essa porra. Tem noção que isso é muito roubado? Muito roubado. Por isso que eu vou coer. Você é louco, bicho. Deixa eu perguntar aqui, peraí. Ah, meu Deus do céu. Ah, esse gelo. A gente já avisa. A gente já avisa. A gente já avisa. O nego já regou ali, ó. A gente já avisa. Música Ó, cuidado, cuidado de pô, hein, filho. Deixa a caveira. Deve ser lá embaixo. Mesmo lugar que a gente. O seu drone achou uma bomba. Oxi. Merda. Lorde Grimm. Lorde Grimm. Ai, caramba. Quem tá lá em cima? Ah, não. Ah, que merda. É lá embaixo de novo, cara. Ele tá em cima. Tentar entrar em cima. Vamos ver o que vai dar. Ó, ó, o cara brincando com o Géli. Cinco segundos pra inserção. Caralho, velho. É muito sem... O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desative-a. Desative-a. É, dá pra ter friozinho. Ih, tá. Beleza. Deixa a cutidinha. Caralho, você tá maluco. Larguei, larguei. O desativador não está mais sob sua guarda. Tô vindo por aqui, mano. Ih, cara. O desativador foi protegido novamente. Vocês acharam a bomba. Eu vou ver se tem alguém aqui em cima. Eu já entro aqui e já... Tinha que abrir a garagem lá pra mim, mano. Que aí eu fico lá dando uns oito. Ah, o cara já matou todo mundo. Nossa. Nossa, headshot. Um atrás do outro, bicho. Ô, louco. Nós nem chegamos lá ainda, meu. Porra, vai lá, mano. Deixa o cara lá. Se fuder, vai se fuder. Matou todo mundo nessa porra. Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver se tem drone ali, mano. Ô, tem... O ult, se dispara do cima. Ah, merda. Caveira lá em cima, mano. Filha da puta. Morreu, Bini? Morrei. Lá em cima tem uma caveira. Vou abrir aqui, hein, Jale. Vai lá, abre lá. Caveira tá em cima, hein, Lorde. Caveira tava lá no sagu. Pode essa porra, meu irmão. Ó, abri pra você aí, hein. Faz a festa agora. Matou. Ih, vai... Ó, já era. Vai interrogar, vai interrogar. Eu falei ainda da caveira. Ih, caralho. Já era, mano. Eu falei. Eu falei pro cara da caveira. É a caveira, mano. Ó, o Gênio, mano. Caraca, eu vi essa, mano. Ô, Gério, o outro tá lá em cima. O outro tá em cima. Mentira, tá lá. É a caveira, né? É, tá lá no fundo. Ó, lá em cima, em cima, em cima, em cima. Ó, galera, dá pra plantar, mano. Planta um e o outro fica marcando, velho. O marco é que eu vou plantar, hein. Vai lá, vai lá. Joga smoke lá, Gênio. Peraí, peraí. Nossa. Mas joga smoke, vai... Não, 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 não. Ah, mano. Cara, pra você smokar o Didi, né, velho? Pô, você smokou com o Almeida da V. Esquerda, esquerda, Gênio. Esquerda. Escada, 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 esquerda. Aí. Ah, escada. Aqui? É. Ah, não acredito, mano. Não, não, não. Calma, calma. Tô morrendo, hein. Calma aí. Giro o quê, caralho? Ela já saiu daí, eu acho. É. Vou morrer, hein. Tá bom, cara. Vem em mim, vem em mim. Me levanta aqui, pô. O desativador está seguro agora. Vai lá, vai lá. Planta. Matei, porra. O Didi matou o robô aqui do Gênio. Não, roubei não, não. Eu tava do outro lado, pô. Eu vi ele e atirei ali, ó. É nóis, porra. Desliga, ó. Ah, moleque. Eu chorei que vocês vão morrer, mano. É nóis, cachorro. Você jogou muito agora. Agora o Gênio carregou, velho. Essa é a dica de postar, porque o Gênio carregou, mano. Ficou até na frente, ó. Ficou até na frente, ó. Ficou até na frente. Por quê, mano?